Bom, já estamos no sofá com o Pedro Tatanca para falar sobre as novidades dos da Plec Mamba. Bem-vindos. Olá, bem-vindos. Muito bem. Acho que é a primeira vez que te apanhei aqui no CC, embora já tenhas vindo algumas vezes, não é? Sim, acho que sim. Mas é a primeira vez. Eu já apanhá-me várias vezes. Várias vezes, várias vezes. E sempre bem acompanhado, traz sempre a sua guitarra. E agradecemos, agradecemos isso. Obrigado. Sim, até porque se calhar até nos pode embalar, não, não. Não, acho que vocês têm energia suficiente para não... Pois é, a esta hora não dá jeito nenhum. É difícil desligar-nos a esta hora. Nós hoje estamos a falar disso, de sons, ou o som de que é que consegues adormecer. Tu tens uma cena para adormecer, tipo uma playlist? Tenho que ver televisão. Televisão, não é? Tenho que ver televisão. Se eu estiver a ouvir música, fico desperto. Fico a avaliar as cenas de todas, eu curti-te. Ok, ok. Eu dou televisão, meto um filme assim, cansado, assim, uma cena de ação, uma cena que não tenha que puxar muito pela cabeça. Um filme que já viste muitas vezes, se calhar, não é? E que já sabes as falas. Sim, vou adormecendo. Por acaso isso é engraçado, como a tua cena é a música, ficas bué, tente, ao contrário. Não consigo adormecer. Porque há muita gente que adormece, no melhor dos cientistas, não é? A ouvir música, sim. Não é propriamente mau adormecer ou ouvir música. É como ler ou ouvir. Se calhar com um cineasta isto é uma ofensa. Exatamente, exatamente. Portanto, não temos que interpretar isso dessa forma também. Os Black Mamba, que estão com novidades, coisas para contar, não é? Por exemplo, falamos aqui de festivais de verão e... Sim, a nova confirmação. Uma bombástica, temos uma bombástica. Vamos pela segunda vez ao palco principal do Nós Alive. No dia 8, no dia do The Past Mode. Ai, que bom! Vai ser um dia altamente, porque as pessoas já podem ir durante a tarde, não estão a trabalhar. Normalmente, às 5 da tarde, se calhar, uma sexta-feira as pessoas vão só mais para o deadline. Se essa prodiga começa mais cheia a ver. Sim, nós como vamos escutar mais no início desse palco, naturalmente, portanto, vamos ter mais gente e vai ser super fixe. Não sei se ainda vale a pena aqui um apelo, porque acho que já está tudo de meio escutado. Pois, eu acho que está tudo praticamente escutado. Não sei quantos meses. Parabéns a Nós Alive por esse efeito, sempre, anos após anos. E vamos estrearmos em Londres, também dia 17 de junho. Ai, pois é. Nós só bem-nos que vocês vão a Londres. Não sabíamos se era a primeira vez, mas é, não é? É a primeira vez a tocar. A única vez que eu lá estive foi com... Eu sou artista Fender já há coisa de uns anos, da marca de guitarras, e fui lá fazer uma inauguração do Centro de Artistas, mas uma coisa mais, um gathering, não era propriamente tocar, não sei o quê. Estava assim só cromos da Fender lá em inglês, não sei o que é super fixe. Mas não tocámos. Esta vai ser realmente a nossa estreia lá. Espero que os portugueses compareçam todos que lá vivem e mais os estrangeiros também, nossos amigos. Acho que vai ser uma festa fixe. É uma cena que vocês queriam há algum tempo, de tocar fora, principalmente em Londres, que é a capital europeia da música. Ou está a música em todo o canto, não é? Sim, já tínhamos tocado em todo, basicamente em quase todos os cantos. Nunca tínhamos tocado em Londres e esse é um dos sítios, é uma meca, não é? Quase, da música. Portanto, o Jimi Hendrix foi lá consagrar-se, o Bob Marley também. Apesar de virem da América ou da Jamaica, não sei o que, lá é que era o local, ainda continua a ser a meca da coisa, da música. E mesmo na rua há muitos músicos e bons a darem concertos. Sim, muitos. Esperamos não estragar tudo. Com certeza que não. Não, acho que não, acho que vai correr bem. E lá por cima tens um sotaque ótimo de inglês, ninguém diz que és... Obrigado, obrigado. Você era um misto no outro dia. Verdade. Olha o que aprendeste, eu fui a tocar umas músicas. Sim, mas bem isso. Nasci assim, olha, desculpa. Mas por acaso deve ser chato, para um artista que toca em inglês, deve sentir alguma pressão a tocar em Inglaterra ou num país onde se fala inglês. Será que estou a dizer literalmente? Eu já toquei na América e eu acho que eles não estão tão preocupados com isso, como cá às vezes nós, principalmente os que cantam em inglês, estão sempre preocupados e estão sempre a criticar o outro que não tem um sotaque tão fixe. Eu acho que se a música for fixe, o sotaque interessa pouco, porque nós, na verdade, sou de Lisboa, não tenho o sotaque do Porto. Sim, sim. Não é, portanto, é bastante natural. Sim, isso não é um problema para o Porto ir a encher o Coliseu, por exemplo. Exatamente. Não foi, não foi, não foi. E há muitos artistas que fazem questão de ter sotaque a cantar em inglês. Por exemplo, eu estou-me a lembrar, agora lembrei-me, por acaso, a Björk, que tem um sotaque muito vincado a Björk. Sim. Canta em inglês com um sotaque muito islandês. Se ela cantasse em sueco ia ser muito chato, ou islandês. Islandês, não é? Nunca ou vi a língua. Bom, mas tu também lançaste recentemente um novo single que aqueceu o coração de toda a gente, I Wanna Be With You, que tem tido muito sucesso e... Sim, estriámos lá, precisamente, no Coliseu. No Coliseu. Pá, tivemos o próprio autor da música a cantar, como deu nesse vídeo, a Alia de Cararmónica. Que é o Britifar. Uhum. E entre outros, tivemos a Rui Veloso, tivemos os Abus, o Miguel Araújo, a Diana Martínez. A Diana Martínez com o Queixá Castro Vesta, não é? Sim, sim, sim. E fizeram um videoclite. Foi, foi altamente. Foi um momento muito especial para nós e esperemos que seja o primeiro de muitos. Mas, assim, ele foi lançado ali uma semana antes e, juntamente com o Coliseu e com isso tudo, as coisas realmente começaram a aquecer bastante e as pessoas, eu sinto que, até na minha aldeia, as pessoas gostam muito. Ah, eu gosto muito da sua música nova. Pessoas que, pronto, não estão, naturalmente, se calhar estão ligadas ao estilo de música que nós fazemos. e vêm-me dar, assim, um propso, portanto... Na tua aldeia? Tu vives numa aldeia? Vivo numa aldeia. Será a mais bonita, a próxima maravilha? Não, está, não me engano. Neste momento, estou-me a mudar para uma candidata que é as Asanhas do Mar. Ah, bom. É uma candidata às Sete Maravilhas, neste momento. Que sorte. Estou-me a mudar para lá, mas vi em Colares, que é uma aldeiazinha ali ao lado também e que, pronto, ainda tem aquele, apesar de ser perto de Lisboa, ainda tem aquele, 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 aquele trave da aldeia. É o domingo, que é incrível. E uma drogaria que tem um carrinho de mão que eles chamam o Tu-Tu-Tu-Tu-Cosaloi. Sério? É super engraçado. É muito bom. É assim o anúncio, assim por cima. Tu-Tu-Tu-Cosaloi. Carrinho de mão, isso é lindo. É super fixe. Isso é bom. Olha, mas este dia foi, eu queria que tenha sido muito especial para ti. Aconteceu em janeiro, portanto foi, não foi há muito tempo, no Coliseu do Porto, que esgotou e foi uma sensação que te encheu, não é? O coração, acredito. Sim, há coisa de três anos atrás, nunca sonhávamos que poderíamos estar aqui passados três anos e numa sala tão emblemática já passaram nomes tão carismáticos e tão importantes não só da nossa história de música, mas do mundo também. Estava no outro dia a ler uma entrevista do Zé C. Afonso, uma entrevista, não, uma rubrica do Zé C. Afonso em que dizem que eles fez as últimas aparições em Lisboa e no Porto, nos Coliseus e senti ainda mais o peso de ter lá passado e, como te disse há bocado, espero que seja o primeiro de muitos e foi realmente incrível, não tenho muitas palavras mais para descrever. Como é que foi com o seu? Tu tocaste principalmente os temas do teu segundo álbum, não é? Não, misturámos tudo. Misturaram tudo? Já alguns do próximo, como este, que estamos a preparar para vocês aí em casa, não temos datas ainda, mas temos feito muito trabalho, temos feito muito trabalho nesse sentido e agora vai passar um bocado mais por reunir, melhorar um pouquinho, criar algumas músicas novas, mas já está mais ou menos tudo alinhavado. Ok, então, a parte da criação das músicas que vocês fazem em conjunto, é assim uma coisa descontraída ou quando é para trabalhar? É para trabalhar, sério, tipo, enfiárem-se no estúdio? Sim, eu tenho o estúdio em casa. Salmoçais? Ah, ok. Tenho o estúdio em casa, eu procuro que o estúdio tenha o melhor astral possível para que possamos estar, para não sentimos o peso do trabalho ali, possamos estar como se estivéssemos aqui, numa sala de estanas, nas calmas, só que ali tem a minha bateria e está tudo sempre pronto a gravar e ouvimos, vimos na televisão as gravações. Se tivesse uma ideia à meio da noite podes ir lá e começar logo. Sim, de maneira que as coisas acabam por acontecer no ritmo sempre muito mais fluido e muito mais do que nós queremos, quando nós estamos com disposição para isso e não temos estúdios marcados, não temos nada, está sempre livre para nós. Então, acabamos por poder ir uma semana inteira, acaba por fazer logo 3, 4 músicas. Depois voltamos a ir ter com elas outra vez e refazê-las e ver o que é que está bem e o que é que está mal e já temos uma boa parte do trabalho feito com este processo, desta maneira. E acredito também que dê gozo fazer novas versões das músicas mais antigas. Acredito que o concerto também tenha sido... Porque há muito espaço no blues para isso. Sim, eu acho que também está na cabeça de cada um, não é só no estilo da música. Está na cabeça de cada um e a minha cabeça é um bocado inquieta. Até porque tu juntaste ali vários estilos com os convidados que estiveste. O Richie Campbell e o Rui Veloso. Richie canto. Houve uma altura que foi a última música em que chamei os convidados todos em que era assim um rock bem americano e o Richie teve que cantar, fez um improviso no cinema de rock e nunca tinha ouvido. Há oito anos de estrada com ele. Os ambus também teve que cantar uma cena de rock. O Rui Veloso e o Miguel Araújo naturalmente já estavam mais em... como peixe na água. o Britifar também, a Diana também se orientou bem, mas o Richie e o Zambus foi engraçado. Estrearam-se no rock'n'roll. Vê-los ter que entrar ali naquela onda mais valk. É isso. Gostava de ter visto. Mas vão-se repetir, não é? Eu ia relembrar a toda a gente que no dia oito vão poder ver os da Black Mamba no Nos & Left. Já têm bilhete, vão poderes vê-los no palco principal onde vão tocar, por exemplo, o D-Pesh Moda. Como estavas a dizer há bocado nesse dia, tu vais ser daqueles meninos que vão ficar um bocadinho mais à espera que a malta das bandas a seguir fiquem lá só para dar aquele high-five. A malta dos D-Pesh Moda e assim. Provavelmente passam por ali, grandes ídolos teus, não é? Sim, não sei. Eu vou lá e faço o meu show e acho que o máximo, melhor... Como é que eu ia dizer? Eu acho que o que eu mais espero é que as pessoas que lá por lá andem que curtam e que ganhemos novos fãs com aquela aparição lá porque é sempre muito importante para bandas que estão a crescer como nós. E não vão ser só portugueses, de certeza. Já apanhei lá a malta de Austrália de todo lado. Sim, sim, sim. Cada vez mais. Incrível a nacionalização. Mas vão haver mais datas, não é? Datas é o que não faltam para os Black Mamba. Vão haver mais datas. Vamos estar dia 17 de junho em Londres no estádio do Chelsea, que é o Under the Bridge, o nome do venue. Vamos estar dia 27 de junho também na Ilha Terceira, no Festival São Joaninas, que é um festival muito agírico. Sim, sim, sim. Que eu já fiz com o Richie. É muito engraçado. E o povo dos Açores recebe-nos sempre muito bem. Portanto, são todos convidados. Ótimo sítio. E de momento não me estou a lembrar demais. Qualquer coisa, não é? Pode ficar cá no Facebook. Exatamente. Facebook dos da Black Mamba e ficam a par de todas as datas. Mas também nos vais brindar com uma música nova. É pá, isso era uma grande maneira de terminar esta entrevista. Digo eu. Vou tocar esta música. Acho que faz todo o sentido tocar esta música para vocês. Por favor. Uma vez que ela ainda está tão cabidinha de sair do forno. Bora lá então. There's a girl I wanna meet Passes by me every day Pigs her nose e trims her hair gets me nervous all the way she's all I ever think about stops by my thoughts when I go out and tonight is just another night that I'll have dinner alone I wanna be with you every time you walk away baby take me with you kiss me and make my day kiss me and make my day when she smiles I feel just fine so fine I drink all night till I'm alright cause every time she smiles at me feels like I'm falling from the sky and that's why I wanna be with you every time you walk away baby take me with you kiss me and make my day kiss me and make my day I'll be with you 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 Ah, ok. É almofada. É almofada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Diz adeus, filhinha. Tchau. Ai, eu sei sei. É uma longa história. Uma história que começou em 2008. Foi quando eu comecei a trabalhar. Na altura ainda tinha uma trombose. Tava assim, vivenciar coisas e é. Mas agora já se percebe um bocadinho melhor. Conseguimos ir a partir dali para um sítio diferente. Portanto, o curto circuito é para mim uma das melhores coisas que já aconteceu à televisão portuguesa. Isso e eu nisso melhores. Em igual medida. São as coisas que eu mais gosto da televisão. E gostei muito de fazer parte disso. Gosto sempre de regressar. Porque é como voltar a casa. Foi um sítio de primeiras vezes. E ainda um dos únicos laboratórios para fazer televisão em Portugal. Portanto, isso será sempre uma coisa que para mim será inexpugnável. Espero eu.